A expectativa é dar um retorno muito grande à sociedade catarinense, onde prima por diversas bandeiras às quais nós levamos isso durante a campanha. Nós temos uma defesa muito forte do município de Palhoça, da Grande Florianópolis, nós temos a bandeira da geração de emprego, da melhoria da mobilidade aqui da nossa região e ser um deputado muito atuante para que tenhamos a continuidade de um governo municipalista, ajudando todos os municípios catarinenses, que demonstrou, levando dinheiro até a ponta, até o município, não tenho dúvida que Santa Catarina vai continuar muito melhor do que já é. Legenda Adriana Zanotto